RTV, tudo bem? Feliz ano novo, feliz 2024, senhor. Obrigado, RTV. Estou sabendo que você vai ser candidato a vereador, você vai tirar muito voto aqui de opinião do pessoal, porque no Veltiriric, quando se candidatou, muitas pessoas dizem que ele não ganhava, e foi um dos deputados mais bem votados. Não desiste dos seus planos, não. E não vai dizer que esse caba aí, que diz que você não tem futuro, que ele não sabe de nada, não. E muito obrigado, e Feliz Natal e um próximo ano novo. Obrigado, é para o coração, dá uma palavra de Jesus para o ano que vem. Que o Senhor abençoe cada um nesse planeta hoje, e que o Senhor dê juiz à humanidade, que a humanidade está precisando de juiz, que a humanidade está louca. Eita, maluca, doida. Fica com Deus. Qual o teu nome? Tô e Marco. Feliz 2024. Falou, muito obrigado. Fica com Deus. Sucesso aí para você e para a tua família. Muito obrigado, garoto. Amém. Tchau.